Com as formas em cima, todo aquele que tem fôlego, todo aquele que respira, louve ao Senhor Jesus. Quem vai louvar Jesus dá uma glória bem alta aí, meu irmão. Aleluia! Tudo que respira, tudo que respira, louve, adore ao Senhor. Tudo que tem vida, sempre alegria, cante, exalte o nome dEle. Tudo que tem vida, tudo que respira, louve, adore, adore ao Senhor. Tudo que tem vida, sempre alegria, cante, exalte o nome dEle. Quero ver você, vai! Levante, cante, salte, dança de alegria, toda hora, todo dia. Jesus merece toda honra e toda glória, tem um bravo de... Dá uma glória aí, meu irmão, vai! A nossa festa começar. Levante, cante, salte, dança de alegria, toda hora, todo dia, nunca deixe adorar. Jesus merece toda honra e toda glória, tem um bravo de... Quero ver bem alto, hein! Pra nossa festa começar. Tudo que tem vida, tudo que respira, louve, adore ao Senhor. Tudo que tem vida, sempre alegria, cante, exalte o nome dEle. Tudo que tem vida, tudo que respira, louve, adore ao Senhor. Tudo que tem vida, sempre alegria, cante, exalte o nome dEle. Levante, cante, salte, dança de alegria, toda hora, todo dia, nunca deixe adorar. Jesus merece toda honra e toda glória, tem um bravo de... Levante, cante, salte, dança de alegria, toda hora, todo dia, nunca deixe adorar. Jesus merece toda honra e toda glória, tem um bravo de vitória. Pra nossa festa começar. Pra nossa festa começar. Quero ver você declarando, celebre ao rei, vai! Celebre ao rei, exalte a rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao rei, exalte a rei, exalte a rei, exalte a rei, exalte a rei, se necessário for. Levante, cante, salte, dança de alegria, toda hora, todo dia, nunca deixe adorar. Jesus merece toda honra e toda glória, tem um bravo de vitória. Cadê o bravo de vitória? Pra nossa festa começar. Levante, cante, salte, dança de alegria, toda hora, todo dia, nunca deixe adorar. Jesus merece toda honra e toda glória. Pra terminar, cadê o bravo de vitória? Pra nossa festa começar. Pra nossa festa começar. Pra nossa festa começar. Glória. Obrigado, pastor. Aleluia, mais forte que é pra Jesus. Dá aquele glória bem forte, vencedor.